e faço o registro biométrico no terminal. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, dispensa, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a primeira fase da hora do dia e compreende a discussão e a votação de parecer sobre proposições sujeita a plenário. Projeto de Lei 780, em segundo turno, confere ao município. João Molevário, títio de Capital Mineiro, do Fio Máquina. Relator, deputado Vitória Júnior. Com a palavra, deputado Vitória Júnior. Aparecer para o segundo turno do Projeto de Lei de nº 780, de 2023, Comissão de Desenvolvimento Econômico, de autoria do deputado Tito Torres. A matéria em estudo tem por objetivo conferir ao município de João Molevário o título de Capital Estadual do Fio Máquina. Aprovado no primeiro turno, na forma original, retorna o projeto de lei a esta comissão para receber parecer de segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 8º, do Regimento Interno. O projeto em análise visa conferir ao município de João Molevário o título de Capital Estadual do Fio Máquina. Segundo o autor, a siderurgia no município tem mais de 200 anos, desde o estabelecimento da região do pioneiro francês Jean Molevário, em 1817. O autor destaca que o início da operação de uma siderúrgica moderna remonda à década de 1930, e que, a partir da década de 1970, essa usina se concentrou na produção de fio máquina, insumo utilizado para a produção da lã de aço, cabos, entre diversos outros produtos. Informou ainda que a lei municipal já atribuiu ao município o título agora pretendido em nível estadual e que esse reconhecimento apoiará o desenvolvimento local e aumentará a autoestima da população. Em análise de primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça não encontrou impedimento para a tramitação da matéria. Assim, concluiu, por sua legalidade, constitucionalidade, juridicidade na forma original. Já esta comissão, na ocasião, ratificou o entendimento do autor sobre a importância da matéria, inclusive quanto a seu impacto sobre a autoestima municipal e estadual. argumentou que a escolha por parte da historiografia da construção da Companhia Siderúrgica Nacional como marco inicial da siderurgia brasileira é indevido, dado o protagonismo de Minas Gerais desde o século XIX, nunca abandonado. lembrou que o marco inicial da siderurgia moderna em larga escala no Brasil é justamente a criação da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, em João Molevade, na década de 1920. A planta industrial do município é, portanto, relevante há um século e se destaca na produção de fio máquina especializado que se aumentará nos próximos anos, devido a um aumento planejado de sua capacidade de produção. Dessa maneira, a comissão entendeu ser meritória a aprovação da proposição neste parlamento. Aprovado em primeiro turno, na forma original, retorna a matéria a essa comissão para novo exame. Na ausência de fatos novos, reiteramos o entendimento já exposto no primeiro turno. A matéria reconhece a importância do município de João Molevade para a indústria siderúrgica, quanto aos seus aspectos econômicos e históricos, e que também contribui para a autoestima não só de seus munícipes, mas de todos os mineiros. Conclusão apresentada, somos pela aprovação do projeto de lei 780 de 2023, em segundo turno, na forma original, presidente. Em discussão, aparecer. Em cessa, discussão. Em votação, aparecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Projeto de lei nº 709 de 2015, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, relatora, deputada Ana Paula Sequeira. Com a palavra, deputado. Obrigada, presidente. A proposição em tela pretende reduzir os encargos decorrentes das relações de consumo, mediante a vedação da cobrança pelo fornecedor dos valores relativos à emissão de boletos bancários, carnês de pagamento e outros documentos similares. Prevê também a proibição do lançamento do número de cadastro de pessoa física, CPF, nos referidos documentos entregues por via postal ou serviço de correspondência ou encomenda. A Comissão de Constituição e Justiça esclareceu que não há óbice à tramitação da proposição. A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte informou também que a filosofia da Comissão de Desenvolvimento Econômico busca... Desculpa. A filosofia da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor busca a harmonia entre as relações, o consumo fundada na sintonia do tratamento entre as partes envolvidas. Acrescentou que a presença do Estado no mercado de consumo constitui-se como um dever, cujo objetivo é proteger efetivamente o consumidor nos termos do artigo 4º do inciso, segundo a linha C da Comissão. No que se refere à repercussão do projeto para a economia, temos que ressaltar que a cobrança de taxas pela emissão de carnês já é proibida pelo Banco Central. Além disso, sob a perspectiva econômica, entendemos que a emissão de documento de cobrança é um custo operacional do negócio. Dessa forma, o correto é que o banco cobre a empresa titular ou responsável pelo boleto o custo da sua emissão, e não do consumidor. Acrescenta-se ainda que a soma das despesas de boletos bancários ou carnês de pagamento ao longo do mês, geralmente não é significativo em relação ao faturamento total ou mensal da empresa, e que essa tenderá a incorporar tais despesas operacionais ao preço do produto ou serviço fornecido. Por todas essas razões, opinamos pela aprovação da matéria. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 709, de 2015, no primeiro turno, em sua forma original. Este é o meu relatório, presidente. Em discussão, aparecer. Incerça a discussão. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Projeto de lei nº 715, de 2023, de autoria da deputada Lúcia Falcão, relatora, deputada Ana Paula Sequeira. Com a palavra, deputada Ana Paula. Obrigada, presidente. O projeto de lei em análise visa a instituir a política estadual de apoio à economia de cuidado em Minas Gerais, com o objetivo de incentivar as atividades econômicas de cuidado e solidariedade no Estado. A comissão jurídica, em exame preliminar, ponderou que a matéria tratada se insere no âmbito da competência constitucional legislativa dos Estados, de modo concorrente com a União e o Distrito Federal. Bem como evidenciou que todos eles e os municípios detêm competência comum para legislar sobre cuidados com a saúde e assistência pública e sobre a proteção e a garantia das pessoas com deficiência. Ainda entendeu que há respaldo constitucional à iniciativa parlamentar nessa matéria que se analisa, resguardadas as limitações de fixar diretrizes de políticas públicas estaduais, sem impor detalhamento desproporcional e sem dispor sobre matéria da natureza administrativa que permanecem sobre o rol de atribuições do Poder Executivo. Por sua vez, a Comissão de Trabalho de Previdência e Assistência Social informou que a definição do termo economia do cuidado não é consensual, uma vez que abordagens teóricas o utilizam como significados diferentes. A mesma comissão evidenciou estatísticas recentes divulgadas pela Organização Internacional do Trabalho, segundo as quais os profissionais que prestam serviços de cuidado representam aproximadamente 11,5% do emprego mundial, cerca de 19% do emprego feminino e cerca de 6,5% do emprego masculino. Na América Latina, as vagas de trabalho de prestação de serviços de cuidado equivalem a 16% do total de vagas disponíveis, correspondendo a cerca de 47 milhões de pessoas, das quais aproximadamente 77 são mulheres. Nestes termos, passamos a analisar a matéria sobre a ótica das atribuições dessa comissão, em especial quanto às suas potências repercussões econômicas. Lembramos que o Decreto Federal 11.460, de 2023, que institui o grupo de trabalho interministerial com a finalidade de elaborar a proposta da Política Nacional de Cuidados e a proposta do Plano Nacional de Cuidados. O referido grupo conceituou cuidado como um trabalho cotidiano de produção de bens e serviços necessários, a sustentação e a reprodução da vida humana, da força de trabalho, das sociedades, da economia e garantia de bem-estar de todas as pessoas. Trabalhos de prestação, de preparação de alimentos, limpeza, gestão e organização de casas, atividade de assistência, apoio e auxílio diários para pessoas com diferentes graus de deficiência, como bebês, crianças pequenas, pessoas idosas ou pessoas com deficiência e outras situações de vulnerabilidade. Além disso, entendemos que essa política pública que se pretende implantar é dotada de forte conteúdo de transversalidade, no sentido de que o tema dos serviços dos cuidados conectam políticas setoriais, educação, saúde, assistência social, trabalho, previdência, desenvolvimento econômico e produtivo, as dimensões de gênero, raça, etnia, classe, ciclos de vida, deficiência e território e suas múltiplas interseções. Assim, consideramos pertinente as diretrizes dessa política, que as diretrizes dessa política sejam materializadas em lei e, para tal, entendemos que o substitutivo proposto pela comissão pretende se adequá-la a esse objetivo. Diante do exposto, somos pela aprovação da lei nº 715, de 2023, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Trabalho e Previdência da Assistência Social. Esse é meu relatório, presidente. Em discussão, parece. Encerra a discussão. Em votação, parece. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei nº 1377, de autoria da deputada Maria Clara Marra. Relatura, Ana Paula Sequeira. Com a palavra, deputada Ana Paula. Obrigada, presidente. A matéria em estudo visa estabelecer diretrizes para o estímulo do turismo acessível e inclusivo para pessoas com transtorno do espectro autista. Com o objetivo de promover a inclusão, acessibilidade e a qualidade de vida das pessoas com TEIA e seus familiares. Para tanto, aponta medidas como a adaptação de espaços turísticos e de serviços, a promoção de atividades turísticas que considerem as características e preferências das pessoas com autismo, e a capacitação dos profissionais do setor do turismo em relação ao autismo e às práticas inclusivas. Em sua justificação, a autora defende que a promoção do turismo acessível e inclusivo para as pessoas com TEIA é forma de promover a inclusão social, seu desenvolvimento pessoal e sua qualidade de vida. Defende ainda que viagens em famílias proporcionam oportunidade de convívio e fortalecimento de vínculos. Em análise prévia, a Comissão de Constituição e Justiça destacou que a pessoa com TEIA é reconhecida como pessoa com deficiência nos termos da Lei Federal 12.764, de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção às Pessoas, Direitos da Pessoa com Transtorno do Especto Autista. Entendeu a comissão jurídica não haver vedação para defragnação do processo legislativo. Assim concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma original. Por sua vez, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência indicou os desafios para a inclusão das pessoas com TEIA na área do turismo. Destacou a falta de qualificação da maior parte das pessoas que atuam no setor para atender as pessoas com deficiência, em especial as pessoas com TEIA. Mencionou também barreiras arquitetônicas, urbanísticas e nos transportes, além da falta de soluções de acessibilidade sensorial, cognitiva, audiovisual, para a pessoa com TEIA e outras deficiências. Assim, a referida comissão julgou como meritória a matéria, com vistas, contudo, a aperfeiçoar a técnica legislativa, apresentou o substitutivo número 1, na forma do qual opinou pela aprovação do projeto. Cumpre notar que a legislação de turismo em nível estadual ou federal ainda é incipiente quanto à inclusão das pessoas com TEIA. De fato, a maior parte dos dispositivos referentes à acessibilidade se refere às pessoas com deficiência de locomoção ou deficiências visuais ou auditivas, que são muito relevantes, mas que não esgotam na natureza das deficiências. Dessa forma, o projeto em estudo pode ser elemento para a inclusão do TEIA no âmbito da promoção do turismo acessível. Concordamos ainda com os aperfeiçamentos propostos pelo substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Pelo apresentado, somos pela aprovação. em primeiro turno do projeto de lei 1377-2023, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É esse o meu relatório, presidente. Em discussão, aparecer. Incerça a discussão. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passa a segunda fase da hora do dia, e compreende discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Registro aqui a presença do deputado grego da Fundação, prestigiando aqui a nossa comissão. Requerimento número 6.800 e 1, em turno único. Requer que seja formulado voto de congratulação com Vera Lúcia da Mota, pela notável atuação no mercado, texto em Monte Sião, autor, deputado grego da Fundação. Em votação, requerimento. Para encaminhar o deputado grego da Fundação. Obrigado, presidente. Bom dia. Nossa deputada, Ana Paula, nosso querido amigo, Vitório. Vera Mota, além de uma pessoa, presidente, também é uma marca em um mercado super exigente, e mais que uma marca, que é uma referência para o setor têxtil de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. A congratulada Vera Mota sempre atuou na política de sua cidade, buscando apoio de agentes políticos para soluções de problemas do seu município e também sempre visando o bem-estar. E, com coração alegre, me faço presente e peço aos nobres de pares o apoio para a aprovação deste requerimento. Obrigado, presidente. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passa a terceira fase do dia, compreende discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento, deputado Bosco, da Cidadania, que já recebemos e já vamos colocar em votação. Deputado, que requer que, nos termos resumentais, em especial aqueles que têm sido afetados pelos frequentes cancelamentos da empresa Azul Conecte, que liga Belo Horizonte, cidade de Araxá. Requer que, formalmente, a empresa, informações detalhadas sobre os cancelamentos de voos de Belo Horizonte, de Araxá, nos últimos meses, incluindo dados das motivos de ações tomadas para acomodar os passageiros afetados. Solicitar que a mesma presente um plano de ação para mitigar os cancelamentos de voos, garantir a operação mais estável. Nessa votação. Em votação, requerimento. Deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Engravo os deputados, deputado Ana Paula, deputado Vitória, deputado Grego, se deseja fazer uso da palavra. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a abatura da ata e encerra os trabalhos.